E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Epic 7 aqui no canal Mugenarok Hoje é dia 1º de julho de 2020, ou seja, tem GVG, eu estou aqui pra fazer a minha GVG Então por favor pessoal, deixa a curtir aqui, é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho e partiu Nossa, todo mundo perdendo pra essa defesa, será que eu consigo? Vamos lá, vamos tentar a sorte aqui, se der bem, se não der, amém Hum, vamos lá, a primeira aqui, hum, interessante Deixa eu colocar aqui, ó, Fighter Maia Hum, será que dá certo? Pensando em colocar Fighter Maia Hum, Belona Deixa eu ver Estou pensando nas possibilidades Embaixo já pensei mais ou menos, mas será um pouco difícil Agora em cima Deixa eu ver aqui Hum Eu acho que eu preciso de um suporte Embaixo Acho que pode ser Roena Hum E aí o Fini E... Deixa eu ver Tem que ser um char de luz Pera aí, eu tô pensando É que todo mundo tá perdendo pra essa de cima? Então eu tô aqui na dúvida Sobre como proceder O problema real é o seguinte Eu perderei um herói Porque uma vez que a... Eu consigo matar o ML Ken, beleza Só que o problema ali não é o ML Ken O problema é justamente a espectral, a Tenebra A outra opção que eu tenho É tipo, levar a Sérmia Colocar dois chars de luz Tipo aqui, ó Bom, embaixo eu vou levar o Kral também O Kral, isso Porque eu preciso Hum De alguém que derrite aqui o Nassalência Se possível É, eu acho que é isso Pode ser Ou Eu não levo aí o Fini E levo o campeão Zerato Vamos tentar assim Se eu vir que eu perderei igual eles Eu saio Mas aqui em cima Em cima existe uma terceira opção Mas eu não sei se é viável A terceira opção seria Colocar aí o Fini ali no lugar da Maid Seria mais ou menos isso aqui, ó É Ou Isso aqui É, eu acho que dá fazer isso mesmo Vamos tentar assim mesmo Apesar de que a Sérmia Ela dá hit kill em tudo que ela toca Basicamente, né Embaixo Eu tô achando que é melhor não levar o A Maid Ela vai virar muito foco Saca? Tipo Eu ainda acho que é melhor levar o Kral Eu vou tentar assim Vamos lá, vai O ruim é que os Charts A maioria deles são tipo De verdade É o famoso canhão de vidro Saca? Lá, se tudo der certo? Deu, deu sim Nossa, deu certo Nossa, nem acredito Levei assim Ô, louco Ela vai dar de spell de qualquer forma Mas eu vou tentar aqui Ver se pelo menos o Champion Zerato Mantém o buff, tá bom? Acho que como ela já deu de spell Fica um pouco mais suave Que aí eu consigo usar a Roena agora Ufa, perfeito Por enquanto tá bom Eu não vou usar a Skill 3 agora Porque se ela quebrar a armadura do Champion Zerato e tal Acabou meu jogo Então eu não posso Viu? Realmente a gente tem que saber A hora de fazer algumas coisas Ó A Lença vai bater no Mel Kral Ataco bastante leão nessa Lença, viu? Perfeito Perfeito Por enquanto Se eu conseguir derrubá-la Fechei Aí eu ganho Que caramba de a Lença é essa? Nossa Preciso de um Que ela me cure Isso, obrigado Perfeito Eu não vou bater nela agora Só pra não ativar o terceiro olho Porque ela pode acabar com o meu time Nessa brincadeira Ai, ótimo Pronto Ui, nossa Gente, eu tô respirando assim Sabe quando você Respira fundo Respira fundo Nossa, aquela Lença tava batendo demais Boa Isso aí é bom Porque o meu HP fica 100% Nossa, eu não acredito Eu passei a torre no meio É legal que é Mate um e leve dois Quebra de armadura Delícia Vocês viram, gente Tipo assim Às vezes eu Eu confio muito pouco No que eu mesmo Eu farei De qualquer maneira Pronto Passei a torre central Aí, pessoal Consegui Nunca mais duvide Do chefinho Vamos lá Próximo ataque, gente Vamos lá Aqui a torre do meio Já foi Vixe Não sei se eu tento essa Eu geralmente Acabo apanhando pra Chiron Então, né Vamos lá Aqui eu posso levar Um roen Deixa eu ver Belona de praia Cuida a belona Que ela morre Bem fácil Pra ele Pensando aqui Na possibilidade Roena Lílias Embaixo ainda Pensarei Mas não Embaixo tem que ser A roena, gente Puts Crawl Na última GVG Eu apanhei Pra Essa mesma defesa Basicamente Embaixo farei o seguinte Não Não, peraí Calma aí Eu tô pensando Bom, embaixo Deixa eu ver aqui Acho que dá Pra levar Peraí Por enquanto Beleza Embaixo é um pouco Perigoso Eu tô pensando Realmente No que fazer O que eu acho Que esse Crawl Vai dar um trabalho Esse Crawl não Esse Charles Sendo assim Eu acho que eu tenho Que dar um hitkill nele Se eu não dar hitkill Eu perco É Eu acho que eu Tentarei assim Em cima Tá um perigo Tá Eu sei que ela vai dar Dispel em área Depois Focaram ali Eu precisava de alguém Pra dar dispel Ali Posso fazer Isso também É Eu realmente Estou um pouquinho Perdido aqui Sobre o que eu farei A realidade é essa Porque Tá faltando dano Em cima Por exemplo Eu posso usar Isso aqui Se eu fizesse Isso aqui Eu perderia Uns dois heróis Na boa Perderia Uns dois heróis Mas Mas dá pra tentar Agora Embaixo Ela focará na minha Tá bem perigoso Muito perigoso Deixa eu pensar Na outra possibilidade Deixa eu pensar na outra possibilidade Eu vou assim mesmo Vamos lá Se não der certo Paciência Eu tô sentindo Que tá fazendo falta Que a Alguém pra ferrar Aquela Aquela Alência De verdade Eu vou assim Vamos lá Se não der Eu saio rápido Claro que Não deixei Buffado Essa aqui Eu perdi O dano da falência Cília Foi muito alto Vamos lá Ixi Dano alto Também Maravilha Hoje Vejamos Ah Maravilha Sério que vai dar pro Hulk Not funny Ntin Temenci Vejamos Vejamos La Sabejamos Ok, perdi a minha DPS, maravilha, não deveria ter usado aquela também, foi burrice minha, assumo a culpa. Tá de boa, pronto, perdi aí o filho por burrice, poderia ter trazido qualquer herói, vamos lá, opa, e agora eu atacarei uma, deixa eu ver se eu ataco ou se eu guardo para mais tarde, nossa, será que tá de boa de matar? Tudo bem, eu vou atacar logo, fixa time, hum, isso aqui é perigoso, hum, tá bem fácil, esse aqui ó, para vocês terem ideia, não depende nem de speed, por exemplo, esse primeiro, tu coloca uma Fighter Maia, pena que eu perdi aí o filho no caso, mas tu coloca aqui ó, Essa ordem que eu colocarei aqui, é basicamente impossível de perder, ó, essa ordem aqui, é basicamente impossível de perder, porque eles focaram na Fighter Maia, então essa daqui tá bem suave. Embaixo, o Raiz com a Sérmia, derrubam, é Raiz, Sérmia e Alência, derrubam, não vou atacar essa aqui não, deixar para alguém da guilda um pouquinho mais fraco. Hum, interessante, nossa, também tá, tá fácil, deixa eu ver uma outra, fácil, ô louco, Essa daqui, que eu vim querer defender algumas vezes, ó. Tá, beleza, aqui então, ih, eu perdi aí o filho, é verdade, esqueci. Deixa eu ver, eu vou colocar um outro char. Peraí, eu colocarei um suporte. Embaixo, o champanzenato faz fácil, mas eu acho que eu vou levar a monte. Um monte, deixa eu pensar aqui. É, na verdade, existem muitas opções aqui. Pensando... Não, em cima, não, em cima, não dá certo aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, peraí, eu já tiro a Vivian. Tá, ah... Estou pensando nas possibilidades. Pode ser isso? É, gente, aqui é... O negócio demora muito mesmo. O meu processo, ele é muito lento. Não, melhor. Aqui. E em cima... O problema ali em cima é só o Charles. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Deixa eu ver. Tinha que ser alguém que não leva tanto debuff. No caso, não pode ficar levando stun a cada dois segundos. Entende? Acho que essa... Essa trio aqui... Embaixo... Eu acho que vai faltar a Maid. Eu deveria levar só DPS, né? Deixa eu ver. Maid? Eu não sei o que fazer. O problema é que eu acho que vai faltar... DPS ali. Eu realmente acho que vai faltar a DPS. Deixa eu levar a Maid. A Maid mesmo? Pronto, é. Cadê a Maid. Aqui. Pronto. Partiu. Se eu fico me enrolando, eu não faço. Hum... É verdade, Dizzy. Tem... E o problema aqui não é a Dizzy. O problema é agora. Porque o Charles vem na sequência. Vamos ver o dano do Charles. Tá passando o carro do peixe aqui. Opa, esquivou. Tipo, se a Roena leva agora... Aí, gente. Pô, não tem choro naivela não. Eu ia apanhar. Ela tá de violino, ó. Sacaninha. Hum... Ok, vamos ver. Ele não procurou a Elbris ainda? Ainda. Eu só preciso que o meu... Krawl saia do... Do Stull. Que ela vai soltar as três de novo, já já. Viu? Tô falando. Tô falando. Como eles não tem curandeiro, tá mais fácil. Quando tem realmente um, eu complica a vida. Tá sem dano. O Charles, menos mal. Opa. Opa. Nem vai adiantar soltar isso. Eu só tô soltando por soltar. Viu? Falei pra vocês. Eu só trouxe aqui o... Como eu falo? O Krawl. E o Charles focar. É a vantagem, né? Bastante HP. Eu só queria que essa Beloma estivesse um pouquinho mais lenta. Só isso. Eu só terei aqui só pra garantir que a própria Vivian não receba quebra. Porque o resto ali já era. Morreu a Gelona já era. Eu falei que ela ia morrer. Agora ficou mais suave. Pedra de Sangue também ajuda. Isso aqui só pra dar blocking de cura e tal. Se ela não resistir, claro. Viu? Eita, gente. Tá trovejando muito alto aqui. Pronto. Ah, o terceiro ataque deu certo também. Quem diria? Então, pessoal. Essa foi a GVG de hoje. Dia 1º de julho. Espero que tenham gostado. Por favor, deixa o curtir aqui. É muito importante. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Grande beijo. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.